E aí pessoal, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para você que está estudando contabilidade para concursos públicos. Você sabe como calcula-se os dividendos mínimos obrigatórios quando o estatuto da entidade é omisso em relação a essa distribuição? Você sabe quais são as reservas de lucros que entram na dedução do lucro apurado lá na DRE? Isso aqui é importante, cai muito em prova, hein? Se você não tem isso muito bem definido em sua cabeça, fique comigo que eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai entender este conceito. Então a gente tem lá no artigo 202 da lei 6404 a disposição a respeito do pagamento da distribuição de dividendos mínimos obrigatórios. A regra geral que está lá no caput do artigo 202 é o seguinte, olha, o estatuto deve definir como se calcula os dividendos mínimos obrigatórios. Então essa é a regra geral, você vai lá no estatuto, vê como que está definido e calcula dessa forma. No entanto, o estatuto pode ser omisso em relação a esse tema. E nesse caso, o inciso 1 do artigo 202 da lei 6404 diz o seguinte, olha, se o estatuto for omisso, aí os dividendos mínimos obrigatórios serão da metade do lucro líquido ajustado. Então 50% do lucro líquido ajustado. Aqui que fica o ponto crítico, né? Como a gente vai ajustar esse lucro, quais são as reservas utilizadas neste ajuste. É isso que eu quero estudar com vocês. Então vamos pegar aqui a literalidade do artigo 202, principalmente ali do caput do inciso 1 também. E depois a gente analisa com mais calma esses ajustes que a gente tem que promover no lucro, caso o estatuto seja omisso em relação a distribuição de dividendos. Então olha aqui na tela, o artigo 202 diz o seguinte, olha lá, os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecida no estatuto. Então aqui é a regra geral, o estatuto definiu, está definido. Está definido, você vai lá no estatuto, vê como você deve calcular, pronto, calcula. Agora, e se esse for o que, ó, omisso? Ele não fala nada a respeito disso. Então se o estatuto for omisso, a importância é determinar de acordo com as seguintes normas. Então ele fala lá, metade, 50% do lucro líquido do exercício, né, que foi lá apurado na DRE, diminuído ou acrescido. Então veja que esses ajustes podem ser aqui de forma a diminuir ou aumentar a base de cálculo desses dividendos. Então ele fala a importância destinada à constituição da reserva legal. Então aqui seria uma diminuição, né? A linha B é a importância destinada à formação da reserva para a contingência. Então aqui seria uma dedução, né? Uma dedução e reversão dessa mesma reserva. Então aqui entraria somando, né? Somando. Então essa aqui é a fórmula mais utilizada para efeitos de prova. Seria uma fórmula reduzida. A gente vai ver que existem outras reservas que também entram nesse ajuste. Mas apenas lendo aqui o artigo 202, conjuntamente com o seu inciso 1, a gente tem que os dividendos, no caso do estatuto omisso, serão de 50% do lucro ajustado, né? Menos então a importância destinada à reserva legal. E aqui mais ou menos a importância revertida ou destinada para a reserva de contingência. Então essa fórmula é a que mais cai em prova, né? A que mais cai em prova seria essa fórmula reduzida. No entanto, a gente tem que ter atenção, pois as reservas de incentivos fiscais e as reservas de lucros específicas também entram nessa análise, assim como os eventuais prejuízos acumulados. A gente tem que ter esse cuidado. Vamos lá. Olha aqui o que a lei diz, né? A lei 6404 no seu artigo 195-A, que fala exatamente das reservas de incentivos fiscais. Olha o que ele fala, a Assembleia Geral poderá, por propostas dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos. Olha lá, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. Então veja aqui, temos essa possibilidade também de dedução do valor destinado à reserva de incentivos fiscais aqui na base de cálculos de dividendos. E a lei 12.973 de 14, né? Diz lá que a reserva de lucros específica, a que se refere a inciso 2 do CAPT, para fins do limite que atrata o artigo 199 da lei, 6404 terá o mesmo tratamento dado a reserva de lucros prevista aqui no artigo 195-A, ou seja, a reserva de incentivos fiscais. Então aqui entende-se também que a reserva de lucros específica tem o mesmo tratamento aqui da reserva de incentivos fiscais, ou seja, ela também pode ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório. O que é a reserva de lucros específica? É aquela reserva que tem relação com o prêmio, com o prêmio na emissão de debêntures. Lembra que tanto essas doações e subvenções governamentais quanto o prêmio na emissão de debêntures na redação original da lei 6404 eram classificados como reserva de capital. Atualmente, atualmente são classificados como receita de ferida, né? Como receita de ferida. Essa receita de ferida nada mais é do que uma receita que será apropriada, né? De acordo com o regime de competência, né? Então essa receita que vai sendo apropriada ao resultado, de acordo com o regime de competência, ou seja, transita pelo resultado, pode ser destinado às contas de reservas de lucros, denominadas aqui reservas de sentidos fiscais e reservas de lucros específicas. Maravilha! Então esses valores podem ser excluídos da base de cálculo dos dividendos obrigatórios. Lembrando que a regra geral, aquela fórmula mais básica, só envolvendo reserva legal e reserva para contingência, é o que cai mais em prova. Mas eu já vi questão, por exemplo, do CESP recente, que cobrou essa fórmula aqui mais completa, envolvendo reserva de sentidos fiscais e reserva de lucros específicas, tá bom? Então é importante que você domine também essa fórmula completa, né? Onde os dividendos, a gente vai calcular no caso do estatuto omisso, de acordo com metade, né? Metade, 50% do lucro líquido ajustado. Ajustado pela reserva legal, né? Reserva de contingências, reserva de incentivos fiscais e de lucros específicas. Eu coloquei aqui, ó. Atenção aqui, prejuízos acumulados também devem ser deduzidos, né? Subtraídos dessa base de cálculo. Então só cuidado aqui com esse sinal aqui, né? De adição ou subtração, né? Adição quando for reversão dessas reservas. E subtração quando for uma constituição dessas reservas. Como é que você vai lembrar, então, né? Quais as reservas de lucros fazem parte do ajuste? Lembre-se do mnemônico, né? Aliás, na minha aula, né? Na minha aula lá em PDF, tem até um ícone, né? Um ícone, uma caixinha de som que você clica lá e abre, abre um áudio, né? Porque esse áudio tem que ser em francês, né? Porque parece francês, só que, ó, le contifili, né? Tem que fazer com biquinho. Então na minha aula, na minha aula tem até um áudio. Você clica lá, abre um arquivo com áudio falando le contifili, le contifili, le contifili. Então se você repetir, né? Esse mnemônico, le contifili, 877 vezes hoje, né? Você nunca mais vai esquecer quais são as reservas de lucros que entram no ajuste do lucro no caso de distribuição de dividendos, quando o estatuto é omisso. Le contifili, le de reserva legal, conte de reserva para contingências, if de reservas de incentivos fiscais, e último, le ali de lucros específica, beleza? Lembre-se disso. Você também, sempre tendo atenção, se o enunciado falar que há prejuízos acumulados, esses prejuízos acumulados entrarão também na análise, deduzindo essa base de cálculo. Maravilha? Vamos praticar, né? Vamos praticar, então, para ver como isso pode cair na sua prova. Primeira questão aqui, bastante tranquila, né? Considere que o estatuto de determinada companhia aberta seja omisso, olha lá, então não é a regra geral, né? É a exceção, é o inciso 1 do artigo 202. Seja omisso quanto a distribuição de dividendos. Nesse caso, a lei 6404 prevê que após a constituição das reservas sobre o lucro líquido do exercício, os acionistas terão direito ao quê? Lembra, metade, metade do lucro líquido ajustado. Então, 50% do lucro líquido ajustado. Tranquilíssimo, né? Uma questão agora da FGV. Ele fala que em 31 de dezembro de 15, a companhia WWW apresentava o seguinte balanço, ele dá um balanço aí, vamos ver o que ele fala mais. No ano de 16, a sociedade empresária auferiu receitas e incorreu despesas, gerando um lucro de 160 mil reais. Então, aqui é o lucro líquido, ele já calculou para a gente. Dado que a companhia WWW distribuiu dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, assinale a opção que indica o valor dos dividendos a pagar. Então, olha só, aqui o estatuto não é omisso, ele é no máximo preguiçoso, mas ele não é omisso. O estatuto definiu que os dividendos serão de 25% do lucro líquido ajustado. Ajustado conforme o quê? Conforme o artigo 202, inciso 1. Então, cuidado. Aqui o estatuto, ele até define, mas ele é preguiçoso, né? O estatuto poderia falar, olha, 25% do valor do capital social integralizado, olha, 25% do lucro líquido. Ele definiu de forma preguiçosa, olha, 25% do lucro ajustado. Ajustado lá conforme as exposições do artigo 202, inciso 1, ou seja, ajustado pelas reservas de lucros que a gente acabou de falar, lecontifili, lecontifili. Então, lembre-se disso. Lecontifili. Aqui é um estatuto preguiçoso. Você vai ajustar conforme as disposições do estatuto. O misto, obviamente, mas utilizando aqui o percentual de 25% que foi o definido no estatuto. Então, vamos lá. A gente vai calcular os dividendos da seguinte forma. 25% do lucro líquido ajustado. O ajustado lembra pelo lecontifili. Aqui, como ele não falou absolutamente nada, né? Absolutamente nada, vai ser uma fórmula bastante reduzida. Por quê? Ele não falou nada a respeito de constituição ou reversão das reservas para contingências, sentidos fiscais e nem lucros específicos. Então, a única reserva que eu vou levar em consideração é que a reserva legal, afinal, ela é a única obrigatória, né? Ela é obrigatória. Afinal, 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer distribuição, vai para a reserva legal. Lembrando que há um limite a ser observado de 20% do capital social integralizado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular aqui a reserva legal. Vamos calcular aqui a reserva legal, que é de 5% do lucro líquido do exercício. Então, reserva legal de 5% vezes o lucro de 160 mil. Então, a reserva legal do período é de 8 mil reais. Posso bater o martelo? Posso bater o martelo? Não, não posso bater o martelo, sem antes analisar o quê? O limite máximo. Existe um limite máximo para a reserva legal, qual seja 20% do capital social integralizado. Então, qual que é o limite máximo da reserva legal? 20% do capital social está aqui, 150 mil reais. Consequentemente, a reserva legal tem um limite máximo, pelo menos nessa configuração do capital social, de 30 mil reais. Ou seja, não pode de jeito nenhum ultrapassar 30 mil reais. De jeito nenhum, a não ser que haja nova integralização do capital social, porque nesse sentido 20% do capital social vai aumentar. Então, olha só, eu tenho já um saldo de reserva legal de 25 mil reais. O que acontece se eu destinar mais 8? Eu extrapolaria o limite máximo, né? 25 mais 8 dá 33. Então, eu não posso de jeito nenhum destinar mais 8, porque isso aqui extrapola o limite máximo, percebe? Limite máximo da reserva legal, a gente calculou ali 30 mil reais. Eu não posso de jeito nenhum ultrapassar esse limite. Não posso. É um limite de observância obrigatória. Consequentemente, né? Consequentemente, eu apenas vou destinar o suficiente para se chegar a esse limite máximo. Então, eu vou destinar aqui. Eu teria 8 mil a destinar. Como eu não posso destinar tudo isso, eu vou destinar apenas mais 5, né? Então, eu vou destinar aqui mais 5 mil reais para a reserva legal, porque 5 com 25 eu chego aqui no seu limite máximo. Então, vamos lá. Em regra, questões de dividendos, né? Vão envolver essa análise de reserva legal e o seu limite máximo. Regra geral é essa. Então, vamos lá. 25% do lucro de 160 menos, cuidado aqui, não 8 e sim 5 mil reais. Com isso, 25% de 155 dá 38.750 reais. 38.750 alternativa D. Se você, eventualmente, esquecesse da análise do limite máximo, você destinaria 8 mil para a reserva legal, chegaria aqui em 25% de 152. 152 daria o quê? Daria 38, né? 152 dividido por 4 dá 38, não é? É isso, né? Então, olha só. 160 mil menos 8, então, eventualmente, se você tivesse esquecido o limite máximo, chegaria de 152 vezes 0.25, daria 38. Então, cuidado, né? Então, o seu concorrente que esqueceu de analisar o limite máximo da reserva legal, ele foi e sinalou a alternativa a C, saiu feliz da prova. A FGV não deixa ninguém também infeliz no momento da prova, né? Só no momento lá da saída da prova do gabarito que o aluno vai perceber que errou a questão. Então, ele tem ali uma alternativa para o aluno que esqueceu de analisar o limite máximo, saiu feliz da prova até que você avisou ele, não, você esqueceu do limite máximo da reserva legal. Cuidado, hein? Cuidado. Vou fazer mais uma questão aqui recente agora da FCC, que diz o seguinte. O patrimônio líquido da Companhia Floresta, em 31 de dezembro de 16, era composto pelas seguintes contas. Então, ele dá aí algumas contas, né? No ano de 17, houve um lucro apurado de 300 mil reais. E o estatuto estabelece a seguinte destinação. Então, veja que aqui o estatuto define, hein? É a regra geral, o artigo 202, lá no CAPT, ele fala, o estatuto é quem define. Ele fala, olha lá, dividendos mínimos obrigatórios. 40% ele é preguiçoso, novamente ele é preguiçoso, né? Do lucro líquido ajustado. Justado, de acordo com o Lecontif, né? Ele fala retenção de lucros do saldo remanescente. Remanescente o quê? Da conta lucros acumulados. Ou seja, lucros não destinados. Ele está falando que a gente vai enviar para a reserva de retenção de lucros. Ele fala aqui do lucro líquido do exercício, desse lucro aqui de 300 mil reais. Ele diz que 60 mil foram decorrentes de incentivos fiscais recebidos pela empresa. E para não tributar esse ganho, a Companhia Floresta reteve-o na forma de reserva de incentivos fiscais. Então, opa, houve aqui a constituição de 60 mil reais de reserva de incentivos fiscais. Utilizando essa possibilidade estabelecida na lei, ou seja, dedução lá da base de cálculos de dividendos. Reserva legal é constituída nos termos da mesma lei, é óbvio. Não precisaria nem ter dito isso para a gente. Com base nessas informações, ele fala aí, né? Qual que é o valor da reserva legal, dividendos e coisa e tal. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos lembrar aqui do cálculo dos dividendos. Aqui vai ser 40%, porque o estatuto definiu. Se ele definiu, a gente obedece. 40% do lucro ajustado. Então, ajustado de acordo com o Lê Contifle, né? Então, Lê de reserva legal. Lembra? Mais ou menos reserva para contingências. Mais ou menos reservas de incentivos fiscais. E mais ou menos reserva de lucros específicos, que é raro cair em prova. Então, aqui o que a gente tem? Reserva para contingência, ele não falou nada. Assim como ele não falou nada em relação à reserva de lucros específicos. Então, a gente tem aqui essa fórmula reduzida aí. Reserva legal e reserva de incentivos fiscais apenas ajustando. Então, primeira coisa, vamos verificar aqui o valor da reserva legal. Reserva legal antes de qualquer destinação, 5% do lucro vai para esta reserva. Vamos lá, 5% do lucro de R$ 300 mil, o que dá, então, R$ 15 mil. Posso bater o martelo? Não, não posso bater o martelo porque existe um limite máximo a ser observado. Um limite máximo de 20% do capital social integralizado. Aqui o capital social é de R$ 800 mil, portanto, o limite máximo desta reserva é de R$ 160 mil. R$ 160 mil. Eu não posso de jeito nenhum ultrapassar R$ 160 mil. Veja que eu já tenho uma reserva legal de R$ 150 mil. Portanto, se eu destinar R$ 15 mil a esta reserva, eu extrapolo esse limite máximo, chegaria em R$ 165 mil. Então, eu não posso destinar R$ 15 mil porque isso aqui extrapola. Portanto, eu vou destinar apenas o suficiente para se observar o limite máximo. Ou seja, eu vou enviar mais R$ 10 mil para a reserva legal. Então, vamos lá. A gente já pode calcular os dividendos. Vamos calcular aqui os dividendos. 40% está pagando aqui. É assim mesmo, então. 40% do lucro, do lucro, que é de R$ 300 mil. Aqui não é menos 40, é porque está pagando aqui. Não sei porque está pagando aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. 40% do lucro menos a reserva legal, cuidado, não é R$ 15 mil, sim R$ 10 mil. E menos a constituição de R$ 60 mil lá em reserva de incentivos fiscais. Com isso, a gente chega num dividendo de R$ 230 vezes 40% dá R$ 92 mil. Então, esse é o valor dos dividendos. Vamos ver se a gente chega em alguma alternativa lá. Então, vamos lá. Alternativa A fala distribuir o dividendo do valor de R$ 90 mil. Não, é R$ 92 mil. Então, está errado. Retenção a gente ainda não viu. Reserva legal R$ 15 mil. R$ 15 mil não, porque isso aqui extrapola. Apenas R$ 10 mil. A D fala dividendo de R$ 116 mil. Não é R$ 92 mil. Então, a gente fica aqui entre a B e a E que fala exatamente da retenção de lucros. Como é que eu vou calcular aqui o valor da retenção de lucros? Vamos fazer aqui. Eu tenho aqui a conta lucros acumulados. Eu tenho aqui a conta lucros acumulados. E essa conta, ela é creditada a partir da apuração do lucro líquido do exercício. Então, R$ 300 mil aqui a crédito referente ao lucro líquido do exercício. Bom, o que a gente teve? A gente teve uma destinação de R$ 10 mil para reserva legal. Então, debitou-se aqui a conta lucros acumulados e creditou a reserva legal. A gente também teve R$ 60 mil de destinação para reserva de incentivos fiscais. Debitou-se essa conta, creditou-se a reserva de incentivos fiscais. E tivemos destinação de R$ 92 mil para os dividendos. Debita-se aqui lucros acumulados, credita-se dividendos a pagar. Consequentemente, o saldo final desta conta é de R$ 138 mil. Lembrando que, para sociedades anônimas, esse saldo aqui não pode existir. Não pode existir o próprio parágrafo 6º do artigo 202 da lei 1404 diz, olha, se houver ainda saldo de lucros não destinados, esse saldo vai ser destinado ao pagamento de dividendos. Aqui não é o caso que ele falou que o saldo remanescente deve ser destinado para a reserva de retenção de lucros. Então, esse saldo remanescente, ele seria aqui destinado a R$ 138 mil para a reserva de retenção de lucros. Então, R$ 138 mil, alternativa B ao nosso gabarito. Maravilha, pessoal! Então, essas são as exposições mais importantes a respeito do cálculo do dividendo mínimo obrigatório, segundo as exposições do artigo 202 e também do inciso 1 do artigo 202, que fala do Estatuto Omisso. Espero que você tenha gostado desta dica. Aproveito para convidá-lo a curtir as minhas redes sociais. Procure aí Profigorsintra, tudo junto lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. E também acompanhe os canais nas redes sociais do Direção Concurso. Afinal, temos aulas gratuitas, temos dicas gratuitas diariamente para vocês. Um grande abraço e até a próxima!